E aí galera, bom dia, dez e meia da manhã, Rodovia Bérea 101, litoral de Santa Catarina, Biguassu, próximo a Florianópolis, olha lá as praias bonitonas, deixa eu dar uma virada aqui, ver se quer ver melhor a lateral aí, lá no meio, lá tá a ilha de Florianópolis, capital de Santa Catarina, quatrocentos e poucos quilômetros de ire, passar aqui em Biguassu, também indo pra Tubarão, hoje dia 1º do 7 de 2015, 1º de julho de 2015, hoje é quarta-feira, né, quarta-feira de manhã, aqui sempre dá trânsito aqui nesses tranchos aí, ficar esperto, próximo a Capitais, né, hoje em dia a maioria das Capitais, o trânsito é nervoso, é, aqui é muito utilizado, né, todo mundo usa ela, deixa eu arrumar um pouquinho aqui, aí, fica muito, muito ruim o vídeo, tem bastante galela envolvida com o caminhão que mora aqui, Florianópolis, Paiossa, Lauro Miller, Braço do Norte, Braço Trombudo, Central, Piguassu, Paiossa, Guaramirim, Jaraguá do Sul, é, Mirim Doce, Apiuna, Alto Ribeirão Palmital, Taió, Rio do Sul, é, Induma, minha área aí, aqui é Biguassu, grande Florianópolis aqui, né, bairros próximos de Florianópolis, depois ali pega São José, e Florianópolis mesmo é lá na ilha, lá dentro, aqui é o bairro por fora, já fiz vários vídeos mostrando aqui, tem mais um aí, é uma área de grande movimento, eu sempre reclamo daqui do trânsito, local aqui que o pessoal não tem, não tem noção, na rodovia, eu acredito que eles não tem noção, porque eles saem das marginais, e entram na BR assim, de boa, eles te jogam na frente, tem um caminhão assim, distância de dois metros, você a 90 por hora, 80 por hora, que seja, o cara sai com o carrinho dele ali, da marginal a 30 por hora, e entra na tua frente, ele não quer saber, se você está carregado, às vezes é caminhão, eles entram de qualquer jeito, eles acham, o direito de você, ter que parar, para eles entrarem, então tem muito isso, aqui nesse trecho, aqui de Florianópolis, até Paiosa, dá cada porrada, que a gente tem, que é feio de ver, tem que ficar esperto mesmo, que aqui eles não tem um pino, de respeito com a BR, para eles de nada, é a mesma coisa, se eles veem assim, dessas marginais ali, se joga mesmo, quer nem saber, se é caminhão, carreta, triminhão, 30 metros, 100 metros, o cara vem ali, e simplesmente entra, na tua frente, só que tem a ver, a regra de trânsito, o maior tem que cuidar do menor, se está no código de trânsito, então, se defenda, cuide, porque se você se envolver, no acidente, não é porque você está na rodovia, que você vai ser, se eximir, de qualquer tipo de burro, o código, nacional de trânsito, de maior veículo, maior de sempre, tem que cuidar do menor, fica a dica, não é só reclamar não, tem que aguentar, e suportar, os pés de breque mesmo, a área urbana, é assim mesmo, você é intruso, beleza aí galera, estamos passando aqui, olha lá, andando no fundinho, dá de ver o Florianópolis, conheci lá o Roberto, ainda bem o Roberto, filho dele, o André, gente boa demais, dá para mim, pagar um bolinho de carne, que é uma delícia, vou ficar freguês, ali naquele poço, fazia hora, que eu não comia, um bolinho de carne, bom, aqui de manhãzinha, de tarde, olha, que merece, muito trânsito, já passou a hora, de ter um corredor exclusivo, expressa, alguma coisa assim, só para, para quem for só passar, e não ter entrada, e nem saída dela, eu acho que seria uma solução, de pegar aqui, em Bigaçu, um corredor exclusivo, já lá na entrada, dizendo, pista exclusiva, sem saída, só, olha o que eu falei para vocês, e vem e se joga, se você bobear, você leva de arrasto, bate e vem embora, não querem saber não, então tipo assim, tem um corredor no meio, uma ou duas saídas só, o cara pegar lá, daqui de Bigaçu, e sair só lá, só lá em Palhoço, aí quem tiver outras coisas, aí quem tiver que sair, não vai a mim, pega as marginais, as laterais, ou, tipo, uma pista central, alguma coisa assim, eu não sei, eu acho que é uma solução, que nem caminhão, essas coisas que não, não vai parar aqui, não vai entrar, o cara entra naquela, naquela faixa exclusiva ali, e pronto, vai parar, só lá, mas tem que ter cerca, cerca, mureta, alguma coisa, então os caras, não respeitam, por só fazer, por fazer, só não respeitam, muito movimento, muito movimento, tudo que envolve, grande Florianópolis, São José, Iguaçu, essa área que cobra sol, essas partes aqui, transitem nesse, corredor aí, tá sentindo, ainda mais do povo, não tem paciência, né, coisa boa, hein, nossa, uma delícia, pegando nada, tranca até agora, talvez pega um pouco, ali pra frente, pega pra aí, tá bom, veículos na faixa da direita, só os otários, e pouco, no sentido figurado, que nem eu, que anda, né, caminhão, não tem fiscalização, só anda na esquerda, virar um pouquinho pra cá, pra vocês verem um pouco, aparece um pouco da cidade, e cheiro de radar, e cheiro de radar, velocidade, de radar de pista, radar de tudo, mesmo assim, ainda por doado, ah lá, vocês vêm bem aí, pra cá, nesse cantinho aí, embaixo, da Florianópolis, lá, beleza galera, fica o registro aí, um abraço pra vocês, tudo de bom, uma ótima quarta-feira, espero que vocês tenham curtido o vídeo, vocês, dá um joinha aí, comenta, fala alguma coisa, dá opinião, eu me expresso um pouquinho assim, falar um pouco do trânsito, dos lugares, das dificuldades, do hábito das pessoas, pra vocês terem um pouquinho de noção, valeu!